Música O Tribunal de Contas dos Municípios está cada vez mais próximo da sociedade e trabalhando para qualificar os gestores. Nos meses de junho e julho, o TCM realizou cinco encontros regionais e reuniu dezenas de lideranças de todo o Estado. Os prefeitos, vereadores, servidores administrativos e a sociedade em geral puderam acompanhar as palestras dos auditores do Tribunal da Universidade Federal de Goiás com a participação do Ministério Público de Contas. Com o tema Inovação a Serviço da Sociedade, foram debatidos assuntos fundamentais para uma boa gestão, como o papel fiscalizador dos vereadores, acessibilidade, tecnologia de informação, prevenção às irregularidades, os subsídios dos agentes públicos, entre outros temas. Ao qualificar os gestores, o Tribunal quer a eficiência nos serviços prestados à população. É um trabalho que o Tribunal tem investido muito, justamente nesse sentido, capacitar o servidor público nas áreas que ele tem maior deficiência. Estamos já no segundo ano de capacitação para o pessoal de controle e controle interno das prefeituras. E isso aí, ou tantas outras capacitações, à medida que for surgindo qualquer alteração na legislação, o Tribunal sempre estará presente com essas capacitações. TCM. Inovação a Serviço da Sociedade.